E aí pessoal, aqui é o MetalBear, esse vídeo aqui é um videozinho diferente, eu lancei um vídeo agora sobre Clash Royale, mostrando um pouquinho do baú do clã e tudo mais. Esse vídeo aqui é pra anunciar que eu acabei de criar um torneio pra testar um pouco as coisas e também pra fazer uma interação maior com vocês, até mesmo quem não está no clã. O torneio é o seguinte, você vem aqui, primeiro você tem que ser nível 8, ok? Onde está o nível aqui? Você tem que ser nível 8, se você for menos de nível 8, infelizmente o Clash Royale não deixa você participar do torneio. Você vai procurar aqui na última aba, você vai aqui em torneios, vai clicar em torneio personalizado e vai procurar pelo nome do torneio que vai ser Torneio do Metal. Eu acho que tem a hashtag, se você colocar a hashtag do torneio aqui, Q de queijo, G, L, C, Y, Y, U, você vai achar o torneio mais fácil. Esse torneio, ele vai começar daqui a 1 hora e 55 minutos, a hora que eu estou gravando isso aqui, ou seja, ele vai ser mais ou menos 3 e meia da tarde o torneio vai começar e ele vai durar por 1 hora. Nessa 1 hora a gente vai batalhar e tal, quem tiver a primeira pontuação vai ganhar mais cartas, em segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. A capacidade é de 50 pessoas, meu clã não tem, gente, o meu clã tem 50 pessoas, só que não tem, nem todo mundo é nível 8, ou seja, nem todo mundo vai poder participar, beleza? Só alguns aqui que vão poder participar. Então assim, por isso que eu fiz isso, né, de certa forma pra abrir pra vocês também que acompanham o canal e que querem jogar comigo, querem jogar com a galera e tudo mais. Torneio é aberto pra todo mundo, só que a senha, galera, a senha é goiaba, ok? Então a senha, senha, goiaba. Tudo minúsculo, goiaba, sucesso. Deixa eu mandar isso aqui, por que não? Só entrar lá e a batalha vai começar às 3 e meia, vai durar até 4 e meia a batalha e depois, né, vai o pessoal que tiver vai pegar os bônus aí, os benefícios e tudo mais. Espero que eu veja boas batalhas, vamos ver o que vai acontecer, quem sabe depois eu grave um vídeo mostrando aí os replays, vencedores e tudo mais. Espero que tenham gostado, fiquem ligados pra mais, acompanhem. Dessa vez é aberto, não precisa entrar no Discord, é só procurar pelo torneio e digitar lá a senha que é goiaba, tudo minúsculo. Diga aí nos comentários o que vocês acharam do torneio, se vocês querem mais eventos assim e tudo mais com vocês. E no mais, fiquem ligados pra mais vídeos de Clash Royale. Falou!